Por que saiu assim de mim? Na mão Por que você é assim comigo? Você quer me ver na solidão? Se preciso fare de tudo Para ter de novo seu coração Por que saiu assim de mim? Não sei, você mora em meu coração Me perdoe se algo errado eu fiz Não me deixe assim na mão Por que você é assim comigo? Você quer me ver na solidão? Se preciso fare de tudo Para ter de novo seu coração Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê Nenê, vem nenê, nenê Por que você é assim comigo? Você quer me ver na solidão? Se preciso fare de tudo Para ter de novo seu coração Nenê, vem nenê, nenê 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 Legenda Adriana Zanotto